Caixa Leasing Qual a forma mais prática de controlar os meus contratos de leasing? Preciso controlar o leasing automóvel, o leasing imobiliário comercial, o leasing equipamento. No Caixa Direita Empresas tenho acesso aos meus contratos de leasing. Posso consultar os dados principais do contrato e também informação detalhada com o valor das rendas, a taxa e o prazo. Mas também todo o plano financeiro do contrato. Através do Caixa Direita Empresas posso também consultar as condições do leasing imobiliário que a Caixa tem para me oferecer. Tudo através do Caixa Direita Empresas, a qualquer hora e em qualquer lugar.